28 e 10 de tatuagens maternas para se inspirar Vai pegar a nuca Ele vai botar, ele vai botar Piques industry Naquele pique na colher na pia Traga na pia Olha a batida do meu coração Balança o brinco, balança o brinco Vapu, vapu Essa aqui nós fiz pra tudo Vai, vai, palma Vapu, Vapu Vapu, vapu 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 Obrigado.